O lançamento aconteceu em ritmo de contagem regressiva. Daqui a 10 dias, Pedro II recebe a 13ª edição do Festival de Inverno. Atrações nacionais como Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Gal Costa, Paralamas do Sucesso e Escalene vão dividir o palco com artistas locais. Nós fizemos uma programação valorizando os nossos artistas locais. Importante dizer que o palco Apala, que é o principal palco, não fica restrito apenas às atrações nacionais. Nós fizemos questão de incluir também os artistas de Pedro II, os artistas do nosso estado e, obviamente, as atrações regionais e nacionais. Este ano, o Festival de Inverno tem um anfitrião especial. Essa figura ali de 4 metros de altura é o cantante, que está em todas as peças publicitárias e vai receber os turistas em Pedro II. A expectativa é a movimentação de cerca de 6 milhões de reais durante os 4 dias de festival. Um festival melhor organizado, com mais atrações, com uma diversidade maior dos estilos musicais, sem preservar a proposta inicial do festival, que é o jazz e blues, mas também trazendo um pouco das raízes da cultura nordestina, do rock. Então, a gente espera um maior incremento nesses 4 dias em torno de 6 milhões de reais. Quem conhece Pedro II há bastante tempo percebe que ela teve um processo de desenvolvimento e isso ajudou também a região de Piripiri e outras regiões. E a ideia é de agora, com bons artistas, com uma boa programação cultural, ter esse casamento com a economia. É importante também ressaltar que a cidade de Pedro II já é característica do ecoturismo. Lá nós temos belas cachoeiras, podemos citar aqui a Cachoeira do Urubu Rei, temos também o famoso Borro do Gritador e diversas outras opções para as pessoas que querem curtir não só uma boa música, não só um bom jazz, um bom blues, mas também conhecer de fato e de direito o que a natureza tem em Pedro II.